Música 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 Ai de ti e eu novo Meio Se eu dessas loucas que têm que ser Não Dente ver No meu fim Viva justiça, imagens de tensão Na confia das mãos Começa a se despassar Desde vim até o fim Viva justiça Desde vim até o fim Desde vim até o fim Viva justiça Viva justiça Amém. Amém. Amém.